Fala, fala galerinha! E aí, essa é a sua Ana Béa, essa é a Ana Béa Fanta Literária e hoje a gente veio trazer indicações de livros LGBT Eu já vou começar aqui esse vídeo, que é pronto o que a gente se propõe no título, aí no começo porque o livro não, o tema principal não é sobre, né, assuntos LGBT mas o autor é, que é o Benjamin Alvarez Sainz do autor de Aristóteles e Dante, Descobre os Segredos do Universo e o livro é lógico que ele explicava da minha vida ou é inexplicável lógica a capa tá bem aqui pra vocês terem uma dúvida nele, a gente tem Sal, né, esse jovem que, tipo assim quando a mãe dele descobriu que tava grávida dele, ela se separou do marido aí, depois de um tempo, ela chegou a falecer mas antes de morrer, ela casou com o melhor amigo dela, que era gay pra poder, tipo, não deixar o menino sem ser gay, né, na vida dele e daí pronto, a partir desse momento, Sal tem esse pai adutivo que é o melhor amigo da mãe dele na época que é gay e ele tá com muitas dúvidas com relação a entrar na faculdade e tudo mais só que aí ele tem dois amigos que também estão nessas mesmas questões que eles que ele, e eles acabam, na verdade, entrando em um turbilhão de sentimentos, é, emocionantes tá, eu não sei se a gente comentou no início, agora eu não lembro mas são livros que a gente quer ler, né? a gente não comentou, a gente tá comentando agora é um livro que eu quero ler esse porque eu li a Richard Zineck e amei, e eles dizem que esse é melhor isso, então, expectativas, hein? o que? o livro que eu trago aqui é o Na Ponta dos Dedos, é isso? isso de Sarah Walters eu acho que eu comentei sobre esse livro no vídeo que eu fiz sobre visibilidade lésbica acho que em setembro do ano passado, se eu não me engano foi, tipo isso, e teve em outro vídeo que a gente falou sobre a série que a gente comentou sobre a série, já soltou spoiler do Craig por aí é o seguinte, esse livro, ele se passa meio que numa época vitoriana e aí tem Sue, que é uma órfã, e ela vive, meio que foi criada numa casa de ladrões e caras que dão golpes e não sei o que, e ela foi meio que criada a finalidade da vida dela é dar um golpe nos caba não, na outra protagonista que eu esqueci o nome agora mas enfim, ela é super rica e tal, então o plano é, você vai entrar como criada na casa dessa ricona, e aí um primo seu, a tia seu, vai se aproximar também e vai fazer com que ela se case com ele, e aí você só dá um golpe e tudo show show gente nada disso ninguém está preparado é o seguinte, eu estou assim, empolgada porque existe uma adaptação desse livro que se chama A Criada e é um filme muito, 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 muito sensacional, sério, quem não viu, veja eu sou super curiosa pra conhecer essa história assim, vai rolar umas tretas eu não vou falar com a Spider não, porque enfim, ele está nesse vídeo por causa disso mas existe um relacionamento entre elas duas também, né, então é isso galera assim, é um, se o livro for que nem um filme, muitas reviravoltas nossa, não para, pô, é uma coisa assim, ó, meu Deus do céu, você fica sem entender, já fica a recomendação do filme também, se você ainda não assistiu exatamente o próximo livro que eu vou dizer, não vou indicar, né, porque eu nem li ainda, é o livro que eu quero ler é o livro A Arte de Ser Normal, de Lisa Williamson muitas pessoas já leram aqui no Booktube eu fico curiosa também, né esse livro dá uma curiosidade pra ler, né falo muito bem, inclusive, dele ele vai contar a história desse jovem, David que na verdade ele quer ser uma menina ele é uma menina, né, ele se sente como e daí ele está na escola dois amigos dele sabem desse segredo que ele tem, daí chega uma pessoa né, o Leo, Léo chega esse jovem na escola e daí as coisas ficam meio conturbadas é tipo isso, eu sei o contexto geral da história é, eu sei que tem muito a ver com a amizade essa questão de confiança, porque o Leo na verdade é apaixonado pela menina mais bonita da escola e tal, enfim, e é muito sobre ser uma pessoa novata né, que no caso o Leo, ele defendeu um menino que viveu a vida inteira sofrendo bullying também essa questão de confiança e de amizade de você defender as pessoas que você ama, você entender o lado delas mesmo, você não, eu que se identificando como elas, mas você entende que as pessoas são diferentes sim, com certeza, isso é o que importa pelo menos pela sinopse, para ser um livro bastante interessante parece, eu amo, ela é a capa eu odeio a capa é meio assim, mais ou menos mas vale a pena eu acho outro livro que eu tenho vontade de ler há alguns anos, é sério, porque a gente fala desse livro desde 2015, tipo isso tem um vídeo que tem isso aqui no canal mas é um livro nacional de Carol Benzman se chama Todos Nós Adorávamos Cowboys e assim, é uma história essa na verdade a sinopse não revela muito não mas é uma história de duas amigas de longa data, que elas passaram um tempo sem conviver e tal, e aí acaba que elas se reencontram e fazem uma viagem que era tipo uma viagem dos sonhos delas, enfim, vai rolar um romance e tal, uma delas é uma personagem bi, então foi por isso que eu trouxe sempre é um livro que eu lembro que eu só com aqueles livros que sempre estão na sua lista e aí você deixa passar aí você recorda ah, minha, eu tento ler aí você deixa passar de novo aí você deixa passar de novo enfim mas é um livro que não é muito comentado mas quem comenta, comenta muito bem bem positivamente tá aí eu tenho curiosidade de lê-lo então, então eu também ok se você tem interesse em ler algum livro, né de autores LGBT ou então que tenha esse tema deixa aqui nos comentários pra gente saber ou então fala aqui pra gente se você já leu algum desses livros pra gente ter uma ideia mais ou menos do que nos aguarda aí pela frente não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal ficar ligado nas nossas redes sociais em tudo que acontece aqui no Elefante Liberário valeu valeu Mário, tu que fala? não, eu que falo, então a gente tá tudo errado fazendo esse vídeo meu Deus do céu me ajuda porque tá com a letra tudo fora e ordem já mais dizendo mas não importa porque a indicação é a que fala, né é, a importância é importante graças a todos